Olá pessoal, depois da vinheta do plantão da Globo, a pergunta foi, ok, no celular a gente faz daquele jeito, e no computador? Então, vou gravar esse vídeo bem rapidinho. Já estou logada na minha conta, vou entrar aqui no Google Classroom, Google Sala de Aula. Vai aparecer aqui na tela as turmas que eu administro. Vamos entrar aqui na turminha do quarto ano B. Aqui em cima, atividades, o mesmo procedimento que no celular. Vou entrar aqui em atividade, vou entrar na atividade de matemática. Cliquei em matemática, vejam que aqui aparecem as instruções que nós deixamos já na atividade, a quantidade que já foi entregue, que os alunos fizeram, os trabalhos que ainda faltam, os alunos que ainda não fizeram, e uma que eu já devolvi. Cliquei em atividade, e agora vocês podem escolher um dos alunos aqui, para, olha esse para, é impressionante, para fazer o devolutivo. Vejam que aqui eu tenho dois alunos que não enviaram anexo, e aí a gente precisa verificar se são alunos que a gente combinou de enviar pelo WhatsApp, devido a algum problema com a internet. Então, vou entrar nesse aqui, que tem um anexo. Cliquei nele. Vai abrir a tela com atividade, igual no celular. A diferença aqui agora. Abrindo a imagem, no celular a gente clica na imagem, e já aparecem as opções para editar. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Na hora que a gente passa pela imagem, a gente tem esse nalzinho de mais de comentário, adicionar um comentário. Clicando aqui, a gente pode destacar uma área para comentar. Eu vou analisar a primeira pergunta. Essa pergunta aqui eu já estou vendo, eu preciso comentar alguma coisa, já vai abrir essa telinha. Comenta o que eu quero, e clica em comentário. O comentário já ficou lá. Ah, mas tem mais alguma coisa que eu quero apontar. Posso clicar novamente, vai abrir a tela, comenta o que eu quero, e envia o comentário. Ah, mas Luciane, eu não quero fazer assim, eu quero escrever igual eu fiz no celular. Aqui ao lado a gente tem comentários particulares. Nós podemos clicar aqui também, e digitar o texto aqui, e a gente vê como necessário. E aí a gente posta, certo? Postou o comentário, nessa aqui eu tenho até duas atividades. Olha, eu posso clicar na outra atividade, vai abrir a imagem, e eu vou proceder da mesma forma, tá? Vindo aqui em comentários. Clico, seleciono, e posso fazer o comentário que eu quiser aqui, e inserir. Ah, mas eu quero tirar isso aqui, não era isso que eu queria digitar. A hora que você passa o mouse em cima aqui, três pontinhos, que são as opções, e você pode ou excluir, ou editar. Certo? E aí tem uma opção aqui, ó, e aparece link para este comentário. Se eu clicar nela, vai aparecer o link, eu posso copiar esse link e mandar direto no WhatsApp do meu aluno, para ele ter acesso a esse comentário que eu fiz. Certo? Mas só se eu quiser, não há necessidade. Feito, né, o, né, feito os comentários, feito aqui o comentário particular, eu posso vir aqui e clicar em devolver. Automaticamente, a hora que eu clicar em devolver, vai aparecer a telinha do confirma, devolvido, e pronto. Meu aluno vai receber esse comentário lá no Google Sala de Aula dele. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.